Meus amigos, é muito importante renovar em nossa consciência as nossas obrigações com Deus. Não deixar que essa ideia, essa informação, seja banalizada, porque é a segurança da nossa caminhada com equilíbrio, até com saúde, porque o espírito equilibrado mantém a saúde do corpo. E o equilíbrio pede essa segurança espiritual, consciência da vida. O que nós estamos fazendo aqui? De onde nós estamos vindo? Para onde nós estamos indo? Qual a bagagem que nós devemos levar? Tudo isso é informação de Deus, o Pai Criador. Já que nós somos espíritas, entendemos o nosso princípio divino e a nossa caminhada deve ser divinizada. Então, nós falamos muito em mediunidade. Veja só, mediunidade é um presente de Deus para os seus filhos. Deus criou o Espírito e deu a sua chancela, a chancela de Deus na alma criada por Deus, porque só Deus cria. O homem pode ser co-criador com Deus, cuidar da vida. Mas vida, só Deus pode dar vida. Então, o que nós queremos dizer? Que nós precisamos cuidar desta vida. É a doutrina dos Espíritos, porque ela não é dos homens, ela é em favor dos homens. Nos ensina como viver segundo a mensagem de Deus. Então, nós estamos vindo de Deus com o recado de Deus. Meu filho, desça a terra e transmita a minha informação para os meus filhos que lá estão, nem sempre se entendendo bem. Ensine o amor, o perdão, a confiança em Deus, que eu jamais abandonarei meus filhos. Então, essa chancela chama-se mediunidade, que é dizer medianeiro. O ser humano na Terra é medianeiro, entre a Terra e o Céu, entre a vida carnal e a vida espiritual. Dentro do nosso procedimento verdadeiramente divino, porque cristão, nós vamos ter contato com os Espíritos de Luz. os Espíritos que podem ir cada vez mais nos aproximando das verdades de Deus. E é através da mediunidade que nós temos esse contato com as forças do bem, as forças espirituais. Então, todas as criaturas são médiuns. Mediunidade não é privilégio de alguns. O que nós fazemos da mediunidade é que faz a diferença. Então, todos são médiuns, poucos são espíritas. A doutrina espírita é educadora do Espírito. A doutrina dos Espíritos ensina o homem, porque todos nós somos médiuns, a usar a nossa mediunidade para o contato com as forças do bem. Então, o médium com Jesus só faz o bem. Jamais um médium espírita, verdadeiramente cristão, portanto, pode fazer mal alguém. Então, o espírita, ele entra em contato com o mundo espiritual sem nenhuma, propriamente dita, imagem material, sem nenhuma forma material para ter o contato com Deus. Nós somos a máquina divina. Através desta máquina divina, o Espírito se diviniza, agindo para o bem, amando, perdoando e servindo ao crescimento do bem. Portanto, amando a humanidade como uma só família, porque esta humanidade está vindo de um único pai, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, só pode acontecer o bem em favor de todos. Então, mediunidade com Jesus é mensagem da mensagem que vem de Deus, que vem dos Espíritos de Luz, do Cristo de Deus, que nasceu na simplicidade da manjedoura, caminhou curando, levantando os caídos do caminho, devolvendo visão, saúde, confiança em Deus e no cimo do Golgotha, ele orou, Pai, perdoai-lhes, Pai, não sabe o que fazem. Mas hoje, nós temos a esclarecedora mensagem que chama-se Doutrina dos Espíritos em benefício da humanidade. Só faz o bem. Qualquer coisa fora da doutrina espírita, o médium corre perigo. Como toda a humanidade é médium, é importante que essa humanidade estude doutrina espírita, isenta, sempre isenta, da ideia religiosa, religião feita na Terra. Nada de títulos, nada de títulos. É Deus, Jesus e a humanidade. Que o Cristo de Deus nos abençoe a todos e nos transformem em médiums com Jesus para que o bem aconteça na face da Terra em favor de toda a humanidade. Graças a Deus.